Passou o tempo que não volta, mas mudou O que estava em paz e complicou O jeito de lidar com essa solidão Pensei em renovar o jeito de viver Achar uma saída sem saber O que vai ser depois de tanto só tentar De tanto só tentar De tanto só tentar Meu instinto falou A calma entrou Como um piscar de olhos o tempo parou Um segundo se foi O agora e o depois Como um piscar de olhos o tempo andou E eu sinto a calma que ficou Mandei uma mensagem pro meu coração Pra ele parar de querer ter razão Não adianta mais querer se machucar Eu sei que renovei o jeito de viver Achei uma saída sem saber O que vai ser depois de tanto só tentar De tanto só tentar De tanto só tentar O que vai ser depois Meu instinto falou O que vai ser depois de tanto a calma que ficou Chegou O tempo que não volta mais mudou O que estava em paz e complicou O jeito de lidar com essa solidão Mandei uma mensagem Mandei uma mensagem pro meu coração Pra ele parar de querer ter razão Não adianta mais querer se machucar Eu sei que renovei o jeito de viver Achei uma saída sem saber O que vai ser depois de tanto só